Vou contar pra vocês, era o seguinte, vamos lá pra natureza, que linda, eu tava na balada LGBT com meu irmão, foi no mesmo dia que eu conheci aquela minotaku, fazia, oi moço, oi ninja, como eu cozinho moço, oi moço, oi ninja, onde é aquela mina que eu comia minotaku né, não comi não, fiz uma galada violenta, era o seguinte, eu tava assim na balada, e cara, eu sou muito bom em pegar mulher, eu sou, cara, shapeado né cara, não rolei, agora eu voltei, não sou mais o locutor, eu tava conversando com meu irmão assim mano, era muito, cara, chega a ser ridículo, eu tava conversando com meu irmão aqui, eu falei assim, pô cara, é o seguinte, a mina tava aqui, a mina, eu parei assim na frente, ele falou assim, cara, cara, tipo, tu tem que ser confiante, não pode ser, ficar muito inseguro, eu sei que tu introvertido, extrovertido, e aí tipo assim, aí ele tava aqui assim né, aí eu falei assim, pô irmão, não fica triste não, cara, porque tipo assim, eu sei que você é introvertido, mas você pode ficar com qualquer mulher mano, você olha pra frente, olha pra esquerda, puf, olha pra direita, aí tá vendo, eu acabei de ver uma mulher, eu usei realmente essa estratégia, era uma mulher negra, budista, vegana né, aí eu olhei pra ela assim mano, e a pele toda flácida, mas era bacana, não era flácida assim, eu tô exagerando, mas eu tocava, eu tocava né, ela, minha mão afundava, eu acho que não tinha carne né, era a base só de vegetal, mas enfim, ela negra boa, e aí pessoal, cara, que massa, a gente ficou trocando, conversando pra caralho, trocando ideia, e a gente começou a se beijar, se beijando, se beijando, se beijando, ela, cara, você é muito massa, não sei o que papá, tu já foi em Paraty? eu falei, pô, nunca fui em Paraty não, nunca fui em Paraty, aí ela falou assim, você pensa em Paraty? Ah, eu falei, ah, sei lá, talvez se você me convidasse, eu iria, ela, sério, você iria pra Paraty pra me ver? e eu falei, pra te ver não, pra te fuder, ela, nossa, como você é ousado, não sei o que, aí a gente começa a se beijando assim, papá, eu levei ela no cantinho assim, na parede assim, eu beijava ela, eu beijava assim, e pegava a mão dela assim, e falava assim no ouvido dela, enquanto tu me beija, aperta a minha bola e bota a mão na minha pica, aí ela assim, ela ficava lá apertando assim, placa, placa, assim, e aí ela, e ela botava a mão no meu saco e apertava a minha pica, a mão no meu saco e apertava a minha pica, a mão no meu saco e apertava a minha pica, mas ela com a mão dentro das minhas calças, era muito massa, pessoal, assim, no cantinho, ela falou assim, eu falei pra ela, você sabia que aqui tem Dark Room? olha que eu já tinha, dez minutos atrás, tinha transado com a Minotaku em pé, né, enfim, no Tocadão, recebido uma mamada, né, e aí o que acontece? é, e aí, cara, é, eu fui levar ela pro Dark Room, levei ela pro Dark Room, aí eu cheguei lá, eu fui beijando, papapá, beijando, beijando, eu falei assim, pô, tô mal fingindo, não tô xereca, ela, não, 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 eu tô, tô menstruada, eu falei, não tem problema, chocolate vermelho é o nosso prazer, ela começou a rir, eu falei, não, eu quero, quero, tá bom, eu quero dar o cozinho pra você, Tarzão, eu, caramba, quer, então tá bom, ela abaixou as calças assim, eu fui tocar na mão dela, pensei que a minha mão foi sentada dentro do cu dela, a bunda era tão mole, pessoal, que eu falei, puta que pariu, que vegana é essa, a bunda era tão mole que fosse entrar, eu vou explicar porque, porque ela era budista vegana, né, aí eu fui, botei a camisinha assim, botei minha piroca, o cara, e eu tentando cuspir assim, a camisinha não era de boa qualidade, porque eu tava, não tava nem aí, filho, né, eu não, é, aí eu, pô, não querendo, não querendo entrar, eu, aaaah, eu assim, ela, nossa, nossa, e ela, e ela assim, botei na mão na xereca, e eu tentando botar a mão no cu, aaaah, aí eu metendo assim, aí eu fui tirar minha rola, pô, cadê a camisinha, galera, a camisinha ficou nem do cu da mulher, velho, e eu falei, caralho, será que eu comi ela sem camisinha, ou eu comi com camisinha, aí a gente parou de se ficar, ela tava bêbada, eu acho, sei lá, mano, ela pra mim não tava bêbada, né, no futuro que ela me contou, aí eu falei, qual é, irmão, Pedro, qual é, irmão, me ajuda aqui, eu falei, qual é, vem aqui, eu assim, no cantinho, na luz, assim, vários, eu olhei assim, pô, deixa eu ver se meu pau tá cheio de cocô, olha meu pau aqui, tá com cocô, aí ele, qual é, meu, tô vendo tua rola, eu falei, pô, foi mal, mano, tu não é vi amizade não, Pedro, é porque, pô, a gente é irmão, amizade, pode ver minha rola aqui, se tá com cocô, aí eu vamo aqui de baixo da luz, assim, é porque a bunda dela era preta, meu pau é preto, como eu sei se tem cocô, se tudo é preto, aí eu falei, caralho, fudeu, aí, tipo assim, I love everyone, I love everything, I love racismo é crime, I love everyone, black lives matter, I love nigga, eu sou nigga, I am nigga, eu amo, I love everyone, todos somos iguais, etnias importam, I love black lives matter, voltando, aí, tipo assim, tava, não, tava tranquilo, mano, aí, tipo assim, beleza, fui chamar lá no WhatsApp, a gente ficou conversando durante dois meses, conversando assim, eu trabalho, é porque, não sei se vocês sabem, eu sou formado em logística, eu trabalhava pra uma empresa do Outback, então, tipo assim, era em pandemia, eu tinha que supervisionar a loja, trabalhar pra não ter nenhum problema, Outback é perfeccionista, né, pra não ter problema com dinheiro e tudo mais, enfim, né, e aqui no Pôr do Sol, a gente olhando direitinho, eu conversando com ela assim, eu mandava um nudes ali, mandava um nudes aqui, ela era bem tímida, cara, ela tinha 1,88m, eu tenho 1,77m, então você já sabe, né, budista negra vedando com uma rabão, peito gigante, porra, com a arma até o shapeado, enfim, a gente conversando direto, eu falei pra ela, eu já tô com, eu não tô com muito dinheiro pra te ver, o que a gente pode fazer? Ela, não se preocupa, você pode vir mesmo, eu pago sua passagem, me fala, onde que você mora? Eu fiquei no Rio de Janeiro, ela me pagou a passagem, eu fui pra Paraty, eu acho que foi umas 6 horas de ônibus, pessoal, é porque eu podia ir de barca, só que eu não pensei que eu podia ir de barca pra Paraty, eu não sei, realmente, eu não sei porquê, eu fui de noite, né, aí eu cheguei lá, desci lá, lá em Paraty de madrugada, lá, lá foi, eu cheguei aqui em Paraty, ah, então, eu reservei um carro particular pra minha amiga, pra você, eu falei, gente, cheguei pra dar exclusivo, e aí eu entrei lá, entrei assim, pá, cheguei lá na casa dela, eu falei, cara, sua casa é muito linda, você parece até budista, ela, então, eu não queria te falar pra você não ficar com preconceito, eu sou budista, eu falei, pô, você é bem diferente, eu realmente tô bem impressionado, uma negra budista vegana, ela começou a rir, e aí que ainda usa drogas, ela usava, acho que o verdinho, né, verdinho assim, bacana, e aí, é, e aí foi muito legal, cara, foi emocionante, assim, a gente, a gente sentou lá, a gente pediu uma comida japonesa, eu falei que tava sem dinheiro, ela pagou pra mim, pô, achei padrão, era foda, perto de mulher eu sou pobre, é, porque, entendeu, é, aí, morro ali pra comer, pois é, né, Douglas, pô, mas, pô, você Douglas, você já comeu, mano, você tinha negra, vegana, budista, duvido, meu nome, de 1,88m, e aí a gente começou a conversar, a gente foi transar, assim, mano, caralho, aí o pai, mano, primeiro antes de transar, eu gravei assim, metendo nela, mandei pro meu irmão Pedro, aí Pedro, não, tô comendo aqui uma negra budista, mandei pra ele mesmo, é que não tem como mostrar pra vocês, cara, porque, eu namoro, né, sou fiel, se eu mostro pra vocês o vídeo, como é que eu posso ter um vídeo desse já namorando, é infidelidade, eu acho que o meu irmão deve ter, mandava pra ele, enfim, aí vocês falam com o meu irmão, e aí, mano, eu mandei pro meu irmão, assim, eu pedi, mano, antes de eu transar, eu falei, preciso fazer flexão pra ficar forte, a menina, a menina, ah, você é muito louco, galera, antes de eu transar, eu fiz flexão com pau duro, batendo meu pau no chão, eu, um, vou te meter gostoso, dois, vou te meter assim, quatro, vou te meter fodendo, quatro, batendo meu colo duro, cinco, batendo gostoso, gostou na tua cara, a menina começou a rir, mano, eu mandei um gif de 10 segundos, fazendo flexão com pau duro, batendo no chão, velho, foi muito engraçado, essa história tem um pouco de exagero, né, eu sou um personagem, mas praticamente 90% é real, galera, 90% é real, nesse momento, essa parte de eu fazer flexão com pau, mano, cara, eu queria muito, porque, cara, tipo assim, resumindo, o vídeo era assim que eu mandei pro meu irmão, detalhes, 2022, é, cheipado fazendo flexão com pau duro na casa de uma vegana negra budista, olha esse título, sensacional, título único, não existe, cara, isso, é sensacional, a gente foi transar, ela falou assim, vamos fazer, então, beleza, a gente tem o sexo ali, eu placa, eu placa, eu placa, eu placa, se você é, mano, nunca mais eu pego uma mulher menor que eu, é menor que eu, e, mano, ela botou, foi fazer 69, meu nobre, aqui é a bunda dela, ela foi botar aqui, eu deitei aqui, deitei gostoso, ela deitou assim, foi me chupar, eu botei, eu, caralho, moleque, eu fiquei assim, ela, o que foi, tudo bem? Eu falei, não, eu tô bem, eu tô tranquilo, caralho, meu nobre, meu nobre, ela tem oito, oito de altura, eu tenho o sete, sete, mano, é mais dez centímetros, cara, de altura de diferença, mano, era uma bunda gigante, gigante, e que, que ainda era mole, porque era falta, e, porra, vegano a parte de vegetal, né, é chia, é grão de bico, meu nobre, vocês não estão entendendo, meu, meu nareio, mano, ficou assim no cu dela, assim, ó, fica assim, ó, mano, eu chupava assim, o cu dela, assim, ó, e aí eu tava, tipo assim, ó, todo babado, todo assim, babado, ela falou, tá gostoso, eu falei, tá maravilhoso, tá uma delícia, porra, meu nobre, você tá doido, cara, que bagulho foi, nunca mais na minha, moleque, eu nem recomendo pra vocês, cara, se você vai ficar com uma mulher que é maior que você, faz o 69 em pé, empedura ela, assim, bota aqui nas tuas costas, deixa ela em pé, que ela é alta, ela fica com a planta bananeira, tu abre as pernas dela, uuuh, abre as pernas dela e, eu vou mostrar pra vocês, galera, vocês fazem o seguinte, eu vou mostrar pra vocês, a mulher, a mulher lá, né, né, vocês pedem pra ela plantar a bananeira, assim, que eu mostrei pra vocês, né, pra ela plantar a bananeira, aí você abre as pernas dela, assim, abre as pernas dela, assim, e, e dá a chupada, porque, meu nobre, cara, imagina um moleque, cara, eu tinha um amigo meu, cara, eu nunca perguntei, a mina dele tem 1,29m, ele tem 1,60m de altura, cara, coitado, e ela ama ele, cara, como é que esses caras fazem 1,69m? Mano, 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 sem ofender meu amigo, mas as duas, as duas coxas dele, é a bunda namorada dele, foi tipo assim, caralho, mano, mano, aqui, duas bundas, deixa eu tirar, ela era gorda, mano, muito, moleque, moleque, imagina aquelas duas bundas na cabeça dele, ia matar ele, velho, ia matar ele, e a mina falou assim, deixa eu fazer a, a, é, chupada giratória, a mina fez comigo essa porra, moleque, eu deitei, moleque, ela botou aquela bunda negra dela, vegana, assim, mole, assim, ela fez assim, aqui, ó, tazãzinha, ela sentou isso na minha cara, ficou assim, vuuu, vuuu, ficou vuuu, vuuu, aí eu, eu fiquei, caralho, moleque, moleque, caralho, ficou girando o cu dela na minha cara, filho, a câmera ainda continuou rolando, né, então eu peguei aquela assim, ó, eu esqueci que ela continua, mas eu tenho medo de travar ali, ela, ela, ai, 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 para, devagar o caralho, porra, moleque, quase me sufocou com aquela bunda dela, ela, vegana, porra, tu é doido, velho, comecei a dar, meter rápido a um moleque, dando vários socos na costela, assim, moleque, você é, moleque, eu dava, minha mão, eu achava que meu soco fosse pegar no rim dela, porque a pele era tão mole, mano, a mão afundava, tu é doido, velho, caralho, tu é doido, aí foi sinistro, pessoal, a gente foi dormir dia seguinte, acordamos, ela falou assim, pô, eu trabalho com turismo, eu cheguei lá numa quinta, fiquei até, eu trabalhava, era, eu trabalhava, era, era de manhã, então eu fiquei, eu fui embora domingo de manhã, domingo assim, né, aí, o que acontece, aí tava, pô, cara, tava maneiro, cara, assim, ela falou assim, pô, eu trabalho com turismo, né, vou ter que sair aqui, eu falei, mas, pô, como a gente vai ficar junto, beleza, aí a primeira coisa que eu fui fazer foi passear, mano, para o Paraty, conheci as igrejas, né, conheci a religião, um pouco do budismo, já que ela era budista lá, fui pegar algumas coisas, pegou um elefante que tinha quatro braços, pensei que era o Ben 10, sem preconceito, né, e aí era massa, a pessoa era massa, e aí o que acontece, durante essa, essa minha aventura, e aí eu passeando por aqui, ó, né, nesse lugar maravilhoso, aqui onde tinha bastante pessoas, aqui turista, eu, olá, good evening, good evening, tá de boa noite, I want a coffee, please, é, how to much, né, tinha uma parte que era inglês lá, e aí, mano, porra, perfeita essa foto, cara, olha aqui, tio tioquinho, eu sou fiel, eu sou fiel, isso aqui é só um personagem, personagem, enfim, e aí eu tava aqui, esse barzinho aqui mesmo, cara, eu entrei aqui assim, ela falou, porque eu fui pra casa da negra, da negra, vegana, budista, só que ela foi trabalhar, e eu fui conhecer Paraty, aí eu conheci uma loira, de 40 anos de idade, deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver aqui, sensacional, pessoal, e aí, mano, aqui, ó, que ela até jogava Overwatch, pessoal, ó, Overwatch, né, tá vendo, meu nome, vocês não estão entendendo, eu falei, Deus me abençoou, vim comer a negra, vegana, a Buda, é, budista, e ela foi trabalhar no turismo, meu nome, vocês não estão entendendo, nem fala que essa mina não fala há anos que essa garota, né, aí que acontece, né, ela tá, mais ou menos assim, sem parar daqui, sem parar daqui, eu passei assim, passei assim, e aí eu fui, passei pra conversar com ela, papá, fingindo que era gringo, né, é, eu ficava assim, hey, how you doing, man, aí o cara, how you doing, tipo, já, 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 vários com os dias, assim, good evening, é, I want a coffee, please, isso, chegava assim, pô, todo informal no inglês, aí o cara, how too much, aí, ok, aí eu vou mandar how too much lá, pá, chegou essa, chegou essa novinha, ela sentou e falou assim, oi, tudo bem? Ela, hello, what's your name? Eu falei, e aí, tudo bem? Ela, nossa, você fala português agora, é? Eu falei, ué, o que que tem? E aí? Eu falei, pô, eu tô aqui querendo tomar um café na minha, normal paz, o que que eu, o que que eu te chamei tanta atenção pra você ver se ela tá comigo? Ela, pô, era mais definido, um cara, um cara tatuado, no cabelo preso, falando inglês, querendo saber de qual país era, e tem um donês, que o galera já doou, que é eu caindo, tá, pessoal, eu caindo ao vivo, lá em Paraty, eu vou mostrar pra vocês aqui, né, aqui tem umas partes aqui bacanas, aqui no meu Instagram, que eu coloquei como destaque, não boto muito, já viajei pra vários lugares, cara, estético, né, eu vou ver se eu faço, pego os destaques assim, e aí eu tava conversando com ela assim, eu falei, ah, então, vamos conversar, né, vou mostrar como é que eu tava, como é que era o meu estilo, né, como é que eu tava, e aí a gente trocando ideia, a gente foi passear na, na, ela contou uma ideia, ela falou sobre o pouco sagitário, ela me ensinou, pessoal, rebolar de bambolê, eu aprendi a rebolar de bambolê, pessoal, fiquei tão emocionado, aqui, deixa eu ver aqui, ó, é, acho que é suavidade, né, que eu botei, né, deixa eu ver, que aqui é o shapeado contigo, o shape, ó, era mais ou menos assim, aqui, ó, pessoal, meu shape, ó, é que ele tá com favoritos, né, meu shape aqui, mais ou menos, tá vendo, ó, época que, 2020, meu shape era assim, nadador, né, mas treinava, aqui, ó, eu em Paraty, ó, lá, eu em Paraty, ó, lá, o shapeado, que é o shapeado, já tava com o cabelo maior, ó, ó, o shapeado, esse aqui é o lá, esse aqui foi na praia, mano, aqui na praia do centro, que eu encontrei a mulher lá, né, aí, que a gente passou por esse barzinho que tinha aqui, né, mais ou menos, bem bacana, pessoal, e aí fui trocando ideia com ela, era mais ou menos, acho que, era uma praia por aqui, pessoal, deixa eu ver se eu encontro, não dá pra encontrar, né, mas era basicamente essa praia aqui que eu tava ao posto do lado, né, shapeado que era bem bacana, e aí, mano, a gente conversando com a cara, ela jogava videogame também, mano, e aí a gente se pegou, foda-se, mano, essa mina, novinha, né, duvido, mas a menina tem 30 anos, velho, eu não sei quanto ela tem hoje, ela tem 35, ela tinha uma loja de barbear, mano, assim, de salão, que ela fazia cabelo, essas coisas, fazia barba, eu falei, porra, essa mina é o que? Pô, é, entende de signo, não sei o que, espírito, já foi casada ela, trocando ideia pra cara, eu fui num beco com ela, um verdinho, e aí, mano, caralho, mó merda, depois eu vou contar, isso aqui, mano, caralho, meu bravo, eu fui comendo um coquinho, olha lá, shapeado, isso aqui, mano, depois que eu saí com ela, fui pra lá e dei aquela, aquela pizzazinha assim, rosa, pessoal, porra, o que é bom não é barato, meu nobre, me pagou, né, tava tentando felizão ali, ó, aqui você vê que eu tava sem camisa, bugando tudo, mostrando shape, né, aí tu vê que logo, logo em seguida, eu já tô em estilo praiano, ó, felizão, tô ali comendo, olha lá, comendo minha marmitinha, tomando meu coco sem barba, shapeado, pô, já tinha transado, tava felizão, pai, tava felizão, olha lá, aqui essas fotos que eu tirei lá de Paraty, aqui, esse é o vídeo, ó, aqui, ó, tem um, tem aí um, tem um, um pix meu e eu caindo assim, véi, olha lá, olha lá, olha lá o shapeado, véi, na ilha do, pessoal, eu fui na ilha do cão morto, aqui eu fui pegar, pessoal, porra, pessoal, aqui ó, o shapeado na ilha do cão morto, ó, ilha do cão morto, eu não sei porque o cão morreu lá, enfim, e aí, mano, e aí o que acontece, eu cheguei indo em casa de noite, fui encontrar com essa mina pra gente comer de noite, cheguei em casa, ela, como é que foi tua passagem pro Paraty? Falei, eu amei, cara, passei, e ela, então, quando eu fui almoçar, eu vi você passando com uma garota loira, assim, mais ou menos, caralho, que Paraty é pequeno, né, véi, porque, porra, da casa dela era os 4KM, né, eram os 4KM até ali, porra, mano, caralho, mano, porra, caralho, véi, como é que coincidência, mano, a menina que eu fui pra Paraty, a nega vegana budista, foi trabalhar e quando ela sai pra almoçar, veio com outra mulher, porra, é foda, né, tive que me explicar lá, ela ficou chateada, porque quando eu cheguei na hotel, ela queria transar e fumar um verdinho, eu falei que eu era estético e não fumava, mas fumei com aquela outra mulher, porra, mas não vai fumar com aquela mulher? Porra, meu nobre, porra, carne barata, a gente fica tranquilo, mas carne cara, a gente tem que dá um pouquinho de amor, né, é pra rir, é pra rir, pessoal, é pra rir, qual foi é pra rir, é mesmo, é pra rir, 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 mas aí eu falei pra ela que eu fumei porque tava no momento, que eu queria experimentar, pô, tô contando a história de hoje, Gabriel, pô, a história é grondona, pô, volta o vídeo aí, depois tu volta pra dar pix, pô, a história é grondona, e aí tipo assim, aí, mano, caralho, meu nobre, e aí, e aí a gente foi passear na ilha do Cão Morto, na ilha do Cão Morto, é que eu não vou mostrar a foto, né, que aí dá merda, mostrar a foto da, e eu conheci outra loira, ela ficava aqui no final da ilha fumando, eu corri até lá embaixo na ilha do Cão Morto, e aí eu quando eu corri, abugando tudo, o peitoral balançando, eu com um pouquinho de cabelo na barriga, a perna cabeluda, porque eu era hétero top, era, porra, era redpill, galera, não era porpopil, era redpill, eu te foda, eu te dou tchau, é isso aí, boladão, pessoal, aqui, meu cabelo assim, solto, assim, ó, cheio, pô, vou sacar o shape, mano, tava cheio pado lá, cheio pado, com o peitoral assim, ó, correndo, assim, balançando o cabelo na ilha do Cão Morto, caralho, assim, cheio pado, cheio pado, tava lá como, boladão assim, lá, apugando tudo, aí parei, filho, até hoje eu mandei mensagem pra ela, conheci uma coroa, ela é uma braba, conheci uma coroa assim, ela, pô, e aí, que aí, beleza daqui, eu falei, tô passeando, ela tava com a filha dela, de uns três anos a filha dela, eu acho, ela falei, pô, tua filha é tão linda, não sei o que, ela, pô, tô aqui passeando na praia, um pouco mal, tá um pouco mal, eu falei, tô, acabei de separar do relacionamento, falei, poxa, você é uma mulher tão linda, jovem, você deve ter em torno de 32 anos, a mulher tem 48, eu falei, nossa, como é que, poxa, eu, 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 um dia eu pretendo ser um pai, cuidar de uma, eu quero ter uma filha, um filho, cuidar, dar amor, passear, pegar natureza, ela fica cheia de tesão, é, assim, entrar na mente da mulher, sou shapeado, porra, sou shapeado, né, assim, hoje não, redpill, porra, era redpill, porra, tá achando que você entrar na mente da mulher, tá, maluca, todo esquema pra fuder no matinho, e aí, conversando com ela, e a gente sai, pô, tô com a minha amiga ali, não sei o que, tô com a minha amiga ali, vou ali no cantinho ali, ela levou a filha dela lá, deixou com a mulher lá, a gente começou a conversar, pra caralho, entramos no mar junto, pô, uma cora de 48 anos, ficando com cara de, de 2020, tinha o quê? 2020, eu tinha 20 anos, né, eu tinha 23, 20 anos de idade, shapeado com piroca toda cabeluda, perna de hétero, porra, era top, velho, piroca de 20 centímetros, porra, eu não era tão shapeado como hoje, tu vê lá, a ilha do cão morto, filho, porra, botei o campo pra morrer mesmo, filho, e aí, cara, cheio de tesão, assim, mano, 48 anos, tu vê que a mulher não é tão velha, não é tão jovem, aquela, 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 aquela bucetinha, parecendo carne vermelha, com um pouquinho de geleia, ai, nossa, que delícia, peguei assim, meu, pô, 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 peguei aqui, peguei, peguei aqui, o astuto, tázando, eu, tázando aqui não, cala a boca, ai, tázando, porra, e foi sinistro, assim, caralho, no mar tinha assim, aí, porra, e foi foda, mano, a filha dela começou a correr, começou a correr assim, ela, mamãe, mamãe, cadê você, mamãe, a filha dela, porra, na moral, cara, acho que as coisas de Deus é a coisa do satanás, aquele foi o satanás, porra, mano, mamãe, você tá brincando de quê, mamãe, tá pendurada na árvore, mamãe, não, mamãe tá aqui com o titio Tarzan, ele tá ajudando a pegar a manga, porra, cara, achei na hora, assim, botei a sunga, mano, a mãe dela, tipo assim, a titio Tarzan tá colocando a camisa na sua mãe aqui, ela foi pegar a manga, a camisa saiu, ela, ah, sim, mãe, aí, porra, vim, três anos inteligente, ah, porra, vim, não tive assim, ah, mãe, porque eu tava com vontade de mamar, mãe, tava com vontade de mamar, tô com fome, ela, já vou te dar leite, filha, e aí, tinha três anos, aí, falei, porra, teu filho inteligente, ela é fogo, né, eu falei pra moça segurar lá, porra, no meio da transa, cara, não tinha nem gozado, queria gozar, velho, queria ter gozado, cara, porra, gozado naquela hora, e aí, porra, foi foda, mano, eu tive que, porra, me falar que tava pegando manga com o titio Tarzan, aí, era foda, mano, voltei lá, a gente conversou, aí, voltei pra correr na ilha, vou botar um, corri contra a nega budista lá com a loira, ela, caraca, você demorou muito, eu tava preocupado, como é que você suma desse jeito? 40 minutos? Ah, eu falei, não, porra, eu tava correndo aqui pela ilha do cão morto, corri pelo mato, fazer um vídeo, sabe, cadê os vídeos? Eu falei, porra, meu celular descarregou, fazer umas flexão ali, plantar uma bananeira, porra, tinha que inventar, né, mano, porra, foi a melhor coisa, a mulher me pagou, fui convidar ela, porra, ela ia trabalhar, eu conheci a mulher lá, que jogava overwatch, aí, porra, fiquei lá, fui pra praia com ela, deixei ela com a amiga lá, fui correr com minha coroa, porra, tava sentindo um rei, menor, porra, tava me sentindo bem dez, cara, quando cheguei no Outback, eu falei, meu nome, você tem que dar em Paraty, eu peguei nega, negana budista, eu peguei uma mina que era gringa, assim, que jogava overwatch, peguei uma mãe divorciada, com uma xereca gelatina, meio doida de carne de vermelha, porra, sentiu, porra, cara, xipado, xipado no rolê, porra, tá doido, cara, mas no último dia de viagem, ela falou, olha só, eu quero que você pague uma moça, imagina, tem meu lanche, porra, pedi pra eu começar a pagar, passa tudo no crédito, tic, 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 passando no meu crédito, passando no meu crédito, tic, 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 porra, moleque, no final, ela fez eu pagar tudo pra ela, o que acontece, depois que eu transei com outras garotas, mano, eu perdi o prazer, mano, eu peguei, porra, era uma negra muito grande, cara, muito alta, pra eu chupar ela, ela me matava, deixava asfixiado, asfixiado, não sei como é que é, porra, não dava pra transar, mano, o cu era muito duro, aí quando eu conheci a Luana lá, mano, do overwatch lá, aí fudi com a coroa, porra, eu tava fodendo com tanta mulher que eu cheguei, eu perdi o prazer, velho, aí eu fiquei mó triste, mas me arrependi depois quando voltei pro rir, hoje ela namora, me arrependi porque eu falei, porra, mano, fui transar com a mulher lá, aí, porra, não dava não, mano, a bunda dela parecia uma moeba, porque era vegana, porra, mano, eu botava a mão na bunda dela, minha mão atravessava, velho, o pessoal que é vegano, é tudo assim, ó, tudo mole, porra, a mulher é gostosa, novinha, tudo mole, eu falei, pessoal, quer comer carne nessa porra, tudo abaixo de vegetal, puta que pariu, velho, porra, fui bater na minha pica, eu bati na minha pica, a bunda dela, blá, 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 falei, porra, isso aí nem é gordura, porque o bagulho, isso aí é o que, velho, isso aí é o que, caralho, eu tive que pesquisar no Google, pesquisar, aqui, ó, vamos pesquisar aqui ao vivo com vocês, pessoal, porque uma mulher vegana fica com a pele mole, com a pele mole, tive que aprender nutrição, cara, para o fudeu uma vegana, tive que, ó, é comum a dieta vegana que faça bastante uso dos nut no geral, como castanha, de caju, amendoim e outros, segundo a médica, o consumo excessivo de castanha pode levar a um aumento da oleosidade da pele, por outro lado, a especialista ressalta que a dieta vegana também traz benefícios, né, e aqui, ó, aqui, não sei que porra, não, porra, cadê, porra, não entendi nada, não respondeu a minha pergunta, porra, é isso aqui, ó, falta de nutrição adequada, olha lá, ó, desequilíbrio hormonal, diabetes, infecção, porra, a mulher come hambúrguer vegano, sushi vegano, pão vegano, carne vegana, porra, feijão vegano, porra, essa mulher come, porra, tudo vegano, eu falei, eu quero tomar leite, pô, eu tomava leite de caixa, nessa época eu era leigo, pessoal, eu não tinha provado direito da fonte, eu tomava direito do fornecedor, tomava da caixa.